E o início de toda a nossa história pode ter sido pela fé, que não se explica, mas vivemos de um modo que nos elevamos do presente para o eterno. Deus mora aqui comigo, contigo e com todos nós. Em sequência, vem aqui o carro do padroeiro da nossa cidade, que é o nome, que dá o nome à nossa praça, Santo Antônio. Santo Antônio de Padua. Santo Antônio de Padua é um santo venerado pela igreja católica. Foi canonizado pelo Papa Gregório Hicks em 30 de maio de 1232. Seu dia ter sido é comemorado no Brasil e em Portugal em 13 de junho. Nesse dia, celebramos a memória do popular santo, doutor da igreja, que nasceu em Lisboa no ano de 1195. E morreu nas vizinhanças da cidade de Padua na Itália em 1231. Por isso, é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Padua. O nome de batismo dele era Fernando de Bulhões Taveira de Azevedo. Santo Antônio levou uma vida itinerante na santa pobreza. Ainda jovem, perdeceu a ordem dos cônicos regulares, tanto que pôde estudar filosofia e teologia em Coimbra, até ser ordenado sacerdote. Não encontrou dificuldades nos estudos porque era de inteligência e memória formidáveis, acompanhadas por grande zelo apostólico e santidade. Aconteceu que em Portugal, onde estudava, Antônio conheceu a família de franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza. Uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. Ao ir para Marrocos, Antônio ficou tão doente que teve de voltar, mas, providencialmente, foi ao encontro do pobre de Assis, a qual lhe autorizou a ensinar os frades das ciências que não ultrapassassem os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Nesse sentido, Santo Antônio não fez muito, pois seu maior destaque foi na vivência e pregação do Evangelho, que era confirmado por muitos milagres, além de auxiliar no combate à seita dos cátaros e albigenses, os quais isoladamente viviam uma falsa doutrina e pobreza. Santo Antônio serviu sua família franciscana, através da ocupação de altos cargos de serviço, na ordem, isto até morrer com 36 anos para esta vida e entrar para a vida eterna. Santo Antônio, rogai por nós. Aplausos a Santo Antônio! Histórico da paróquia. Antes de ser paróquia, o que se deu em 1867 por Dom Antônio Vieira Vissoso, sétimo bispo de Mariana, tiros, já era uma grande e respeitável curata. Pertencente à província de Pernambuco, desmembrado que foi a freguesia de Paracatuba. A lei número 1416, de 9 de dezembro de 1867, elevou a paróquia, o distrito de Santo Antônio de Tiros, como área total de 2.178 quilômetros quadrados. Aí preparam, aí trabalharam os padres. Padre Manuel Antônio da Silva e Padre Francisco Lopes, Padre Joaquim de Souza. Nesta freguesia de Tiros, em 1843, na fazenda do Nome Jacu, com autorização do vigário da Vala de Paracatu, e Padre Joaquim de Souza fundou um seminário de tal progresso e tamanha repercussão que foi enviado de Pernambuco um sacerdote especialista em teologia, Frei Henrique, para ali lecionar e ajudar na formação dos candidatos. Assim foi que em 1858, na igreja de Tiros, foram ordenados 5 sacerdotes. Padre Luiz Ferreira da Silva, Padre Miguel José de Moraes, Padre Manuel Moraes, Padre Elias e Padre Camilo. Atualmente, exerce a missão sacerdotal em Tiros, o Padre José Luiz de Araújo Paiva. Seguido, seguindo, Então, aplausos ao Santo Antônio.